Já tivemos aí... Mais uma seleção eliminada. Mais duas, né? Agora. Com a definição do grupo A. É, você tem razão. Você tem toda a razão. Eu que me equivoquei aqui, o Qatar já tinha ido de ralo dentro de casa. Primeira seleção, né? Que é eliminada e hoje a Holanda ganhou o Qatar por 2x0. Tão surpreendente quanto um episódio do Chaves, Nicolau? É, exatamente. Eu esperava até um pouco mais da Holanda. A Holanda, eu não assistia esse jogo. Eu estava assistindo outro jogo, a gente vai falar já já, do grupo. Mas a Holanda, pelo pouco que eu vi, teve muito da posse de bola, que era o esperado. Controlou o jogo, também esperado. E ganhou, também esperado. Foi 2x0 ali. Vitória burocrática, vamos dizer assim, da Holanda. Eu não diria burocrática, eu diria protocolar, né? Protocolar. Fez o que todo mundo estava esperando. Garantiu o primeiro lugar do grupo. Fez o que as outras duas adversárias fizeram, né? Que era ganhar do Qatar. Todo mundo ganhou por dois gols diferentes. Todo mundo, assim, o Qatar se mostrou ali muito frágil, né? Comprovando que realmente só foi para a Copa porque pagou. Senão nunca chegaria na Copa do Mundo. Mas, assim, esse menino, esse... É Gakpo que fala? Gakpo. Bola, hein? Rapaz. Boga a bola, esse menino. Terceiro jogo, terceiro gol. Primeira Copa dele? Primeira Copa. Eu acho que eu estava vendo uma estatística legal, que é... Poucos jogadores fizeram gols em todos os jogos da fase de grupos. Ele fez em todos. Ele fez gol contra Equador, Senegal. E agora, com o Qatar? Pelo que eu vi, o Messi fez em 2014. O Rames fez em 2014. Mas poucos jogadores fizeram. Então, assim... Ah, entra num grupinho seleto, né? Num grupinho seleto. E ele parece que é um midestro também. Fez golaço com a direita, com a esquerda. Fiz gol de cabeça. Olha, eu vou... Já, já ele sai do mundo. Eu vou fazer uma aposta aqui. Eu vou apostar 10 reais, que até o fim dessa Copa do Mundo, o Carla Tielotti já faz uma proposta por ele. Produção me alertou aqui. A Giovanna Mello. Surpreendente, pois achei que a Holanda ia golear. Mas, pois é, Giovanna, todos nós ficamos com essa sensação aqui devido à fragilidade. Mas eu acho que também a Holanda já estava naquela coisa de que, pessoal, também não precisa de, né? Não vamos também... 2x0 e 4x0 ia garantir a mesma coisa. Não vamos estragar a festa do pessoal aqui, né? Pessoal, enfim. É, Rogério Lotti. A Holanda foi burocrática, mas pode engrenar o fundamento da Copa. Pode apresentar mais. Eu acho que de todos os jogos, o que mais me surpreendeu o desempenho da Holanda negativamente foi contra o Equador. Contra o Equador, dá para dizer que o Equador jogou melhor. Jogou. Merecia a vitória contra o Equador. A Holanda deu sorte, na verdade, contra o Equador. Acho que essa é a análise, né? Porque não fez ali um grande jogo. O Equador foi muito melhor, controlou a partida boa parte do tempo. A Holanda finalizou muito pouco contra o Equador. É um time bacaninha, mas também não é nenhuma grande força. A gente esperava mais da Holanda contra o Equador. Mas eu concordo com o Rogério. Eu acho que é um time que ainda pode dar muito trabalho aí nessa Copa. Quem pegar a Holanda aí vai ter problema, o que é padrão, né? 2018 que foi fora da curva a Holanda ficar fora de uma Copa do Mundo. Isso é inimaginável. E vai dar trabalho aí. Já está classificado. Seguiu o que a gente... Quando saiu o grupo, eu acho que era isso que se esperava. A gente imaginava a Holanda em primeiro, classificou. Não era um grupo tão difícil assim. Você teve certo equilíbrio contra o Equador, contra o Senegal. Mas era um grupo que a gente imaginava a Holanda ganhando. E o grupo B, que é o grupo vizinho, né? Que a Holanda vai enfrentar agora, pelo chaveamento. Também é um grupo fraco. Você tem ali os Estados Unidos, você tem o Irã. Então a Holanda deve ter uma missão mais tranquila nas oitavas. Pode acabar pegando a Inglaterra. Mas assim, não é o que a gente imagina, né? Já, já. Já falaremos disso, inclusive. Não é o que a gente imagina.